A Avenida João Batista de Lima Figueiredo em Mococa é uma das mais movimentadas do município e com isso a qualidade anteriormente deixava muito a desejar. A população reclamava, principalmente os motoristas, do número de buracos neste local. A Prefeitura Municipal de Mococa, através do Departamento Municipal de Obras, vem realizando como você pode ver a pavimentação neste local. A expectativa, pelo visto que em breve toda essa malha viária seja recuperada. Isso, é claro, vai trazer mais segurança e agilidade no trânsito para todos os motoristas e também os pedestres, com certeza, vão ganhar com isso.